Olá, desde que foi criado há nove anos o Bolsa Família já chegou a casa de quase 50 milhões de pessoas. O programa de transferência de renda é inclusive visto pela FAO, o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, como um dos responsáveis pela diminuição da fome e da pobreza aqui no Brasil. O Bolsa Família é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Luiz Henrique Paiva, Secretário Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, secretário, é um prazer recebê-lo. Olá, o prazer é meu. Muito obrigado. Bom, secretário, o Brasil conseguiu reduzir o percentual de subnutridos. Esse mérito é em parte do Bolsa Família? Sim, são vários os fatores que explicam a queda da extrema pobreza, que é a pobreza mais dura, aquela que responde pela subnutrição. Obviamente, com o crescimento econômico, o aumento do salário mínimo, a melhoria na distribuição de renda, a melhor distribuição de ativos educacionais, todos esses são fatores que contribuem. Mas, ainda assim, o Bolsa Família tem uma grande importância e extrema pobreza seria, hoje, um terço maior do que é, não fosse as transferências dos benefícios. Então, o programa tem um impacto bastante significativo na redução da extrema pobreza e, portanto, na redução daqueles que têm dificuldade em ter acesso aos alimentos. E qual é a situação da pobreza hoje no Brasil? A pobreza vem caindo de maneira sistemática. Junto com ela, vem caindo a desigualdade de rendimentos, que é algo, eu diria, até mais difícil de cair do que a própria pobreza. A desigualdade de rendimentos do Brasil, ela ficou estável ao longo de, enfim, desde que começou a ser medida, desde 1970, meados da década de 70 até o início dos anos 2000, ela ficou estável, ela praticamente não mudou. E, desde então, ela vem caindo de maneira sistemática e, junto com ela, as taxas de extrema pobreza. Então, daí o compromisso do governo, da presidenta Dilma, de tentar erradicar ou superar completamente a extrema pobreza até o final desse governo, ou seja, até o final de 2014. Quem é que pode ser atendido pelo programa Bolsa Família? Todas as famílias que têm uma renda por pessoa de até 140 reais podem ser beneficiadas pelo programa. Então, a ideia é que a renda da família toda seja somada, depois você divide pelo número de pessoas que estão no domicílio, e se isso for uma renda igual ou inferior a 140 reais, a família pode ser beneficiada do programa Bolsa Família. Mas, para isso, é preciso que ela esteja registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ou seja, a família que estiver nessa situação, ela tem que procurar a Prefeitura para se registrar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A partir daí, ela pode vir a ser beneficiada do Bolsa Família. E, se não tem a Prefeitura, pode procurar um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social. Exato. O Centro de Referência de Assistência Social, em geral, estão vinculados às prefeituras, e eles oferecem, na maioria das vezes, esse serviço de cadastramento. Então, ou procura um CRAS ou alguma outra agência da Prefeitura que trabalhe com cadastramento de pessoas em situação de pobreza, que é o público do Bolsa Família. É bom ressaltar, pessoas com renda familiar por pessoa de até 311 reais, ou seja, metade do salário mínimo, também podem se cadastrar no Cadastro Único. Elas são elegíveis a outros programas, que também são programas usuários do Cadastro Único. Um exemplo é a Tarifa Social de Energia Elétrica, que dá descontos que variam de 15% até 60% da conta de energia elétrica. E essas famílias, então, elas têm um desconto por estar no Cadastro Único. Então, é importante que se você tem uma renda, você vive numa família cuja renda por pessoa é de até meio salário mínimo, você pode se cadastrar, não necessariamente você vai ser elegível ao Bolsa Família, mas você pode ser elegível a uma série de outros serviços e programas que também utilizam o Cadastro Único. E quais são as contrapartidas dos beneficiários? O que eles têm que fazer, o que eles têm que cumprir para poder receber o Bolsa Família? Nós usamos muito a palavra compromisso, que é o Bolsa Família, ele representa um compromisso entre o poder público e as famílias beneficiárias. O poder público tem o compromisso de oferecer o conjunto de serviços na área de educação, saúde e assistência social. E as famílias o compromisso de utilizar esses serviços. Então, o compromisso que as famílias têm são de manter crianças e adolescentes em sala de aula, a gestante, não, a mulher grávida, de fazer o acompanhamento pré-natal e a mãe de crianças até 7 anos de idade de fazer o acompanhamento de saúde dessas famílias e de manter o calendário vacinal em dia. Essas são as principais contrapartidas. Compartidas, em caso de trabalho infantil, a frequência ao serviço que é oferecido nos centros de referência da assistência social para que a família não supere a situação de trabalho infantil. E manter a criança na escola, né? Isso é essencial. Manter a criança na escola, a frequência escolar é fundamental. No caso de crianças entre 6 e 15 anos, a frequência mínima exigida de 85% das aulas e para adolescentes de 16 e 17 anos, 75%. Se isso for descumprido, é possível perder o benefício? A ideia, o objetivo do programa não é que a família perca o benefício. A ideia do programa é que a família, ao contrário, mantenha seus filhos em sala de aula. Então, o Bolsa Família tem um longo percurso até que a família, eventualmente, perca o benefício. Nós enviamos uma carta de advertência, depois é feito um bloqueio, que é simplesmente uma suspensão temporária do período em que a pessoa pode sacar o benefício, mas no mês seguinte ela saca os dois benefícios acumulados. Nós temos duas suspensões, em que a família perde o acesso ao benefício que é gerado naquele mês, ou seja, ela perde o benefício daquele mês, mas ela volta ao programa imediatamente depois. E, finalmente, tem o cancelamento do benefício em definitivo. O importante é dizer que nós estamos fazendo um grande esforço para que as equipes de assistência social dos municípios passem a fazer um acompanhamento familiar dessas famílias. O acompanhamento de condicionalidades, ele não deve ser visto como uma maneira de punir as famílias, mas uma maneira de nós termos um sinal claro de que essas famílias estão em situação de vulnerabilidade social. Se uma mãe não está, chega a uma situação que ela não está mandando filho na escola porque tem alguma coisa muito séria acontecendo naquele domicílio, é fundamental que as equipes de assistência social cheguem lá para entender o que está acontecendo. Uma vez inseridas em acompanhamento familiar pelas equipes de assistência social, o benefício pode não ser cancelado se o assistente social perceber que isso só vai agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade das famílias. Como é que é a situação hoje? Ainda tem muita gente que tem direito de receber o Bolsa Família, mas ainda não recebe? Como é que está esse controle? Nós fazemos o acompanhamento mensal disso. O Bolsa Família veio se expandindo muito. Hoje ele chega a praticamente 14 milhões de famílias, 13 milhões e 800 mil famílias. Então, hoje o Bolsa Família tem uma cobertura muito alta e existem casos pontuais em que famílias ainda não são atendidas. Mas a expectativa nossa é que essas famílias serão atendidas dentro de pouco tempo. Até porque vocês também têm o mecanismo da busca ativa, que vai ao encontro dessas famílias, não é isso? Exato. A gente está incentivando muito para que municípios em articulação com os estados façam um esforço grande para encontrar. Existem famílias que estão em situação de extrema pobreza e têm uma dificuldade muito grande de ir atrás do poder público. Elas não têm informação, elas não têm meios de deslocamento. Então, a ideia é fazer com que o poder público faça esse esforço de alcançar aqueles que são os mais difíceis de serem alcançados. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir superar a extrema pobreza até 2014, eu tenho certeza. As prefeituras também têm um papel importante nessa tarefa de buscar essas pessoas? O papel das prefeituras é essencial. Na verdade, todo o cadastramento do Cadastro Único e todo o Bolsa Família está assentado na estrutura das prefeituras. Hoje, as prefeituras têm um papel absolutamente central no Cadastro e no Bolsa Família, da maior relevância. Se o programa é um programa bem sucedido, isso se deve, em larga medida, ao excelente trabalho que tem sido feito pelas prefeituras de todo o Brasil. Bom, o Bolsa Família recebeu muitas críticas quando ele foi criado há nove anos. Passado esse período, o que a gente pode falar do programa? O que a experiência tem mostrado? Eu diria que o Bolsa é um programa que demonstrou estar à altura dos seus desafios e superou a grande maioria das críticas que eram feitas. Alguns argumentavam que o benefício faria com que as pessoas não trabalhassem, mas, na verdade, a participação dos beneficiários no mercado de trabalho é idêntica à participação de não beneficiários no mercado de trabalho. Então, o Bolsa não gerou nenhum efeito à acomodação. Isso não existe no Bolsa Família. Uma série de outras críticas pequenas aqui também foram superadas. Alguns temiam que as mães passariam a ter mais filhos por conta do Bolsa Família e as pesquisas demonstram que isso não aconteceu. Ao contrário, quer dizer, nós estamos tendo uma redução da natalidade brasileira. Isso ocorre em todas as faixas de renda, mas a queda é maior nas faixas de renda mais pobres. Então, o programa, ele deu uma contribuição substantiva para a redução da desigualdade, uma contribuição substantiva para a redução da extrema pobreza e da pobreza, sem criar efeitos indesejáveis no mercado de trabalho ou na composição familiar. Então, ele hoje é um programa que acho que venceu, no sentido de que mostrou que está apto a enfrentar desafios e faz parte, cada vez com maior naturalidade, do sistema de proteção social no Brasil. E como é que o Bolsa Família é visto lá fora? Ele tem despertado interesse? As pessoas vêm para cá para conhecer? Existe, certamente, um grande interesse, tanto por parte de outros países que estão ainda em situação inicial de implementação desse tipo de programa aqui na América Latina, quanto também de países de outras regiões do mundo, países africanos, alguns países da Ásia também. De maneira que a gente tem participado, na medida das nossas possibilidades, de um conjunto de eventos destinados a explicar como o Bolsa Família opera. Ele é um programa que, no plano internacional, é considerado um programa bem sucedido. Bom, e como é que o Bolsa Família, ele está articulado com o Brasil Carinhoso e também com o Plano Brasil Sem Miséria? Como é que eles trabalham juntos? Ótimo. O Brasil Carinhoso, na verdade, ele foi uma ação que, entre outras iniciativas, criou um benefício específico do Bolsa Família. É o benefício para a superação da extrema pobreza. Esse benefício, ele é um benefício de natureza complementar. Existem famílias que estão em situação de extrema pobreza, quando se cadastram, mas na hora que recebe o benefício do Bolsa Família, os benefícios tradicionais, elas já superam a extrema pobreza. Então, essas famílias já superaram a extrema pobreza. Mas existem famílias que, mesmo depois de receberem os benefícios tradicionais do Bolsa Família, continuavam a extrema pobreza. Então, esse benefício, ele veio para complementar a renda que falta. Então, você tem a renda da família, você tem os benefícios iniciais do Bolsa Família, e você tem uma renda que complementa para fazer com que toda a família supere a extrema pobreza. Em maio, foi feito o primeiro lançamento do Brasil Canioso e pegou famílias que continuavam na situação de extrema pobreza, mesmo depois de receber o Bolsa, e com filhos entre 0 a 6 anos. E agora, em novembro, foi feito o lançamento da segunda versão, que alcançou também famílias com filhos entre 7 e 15 anos. Ou seja, o benefício agora é pago para todas as famílias extremamente pobres, ou melhor, que continuariam em extrema pobreza, continuavam em extrema pobreza depois de receber os benefícios tradicionais do Bolsa, e tinham filhos entre 0 e 15 anos de idade. Nós vamos alcançar, o pagamento desse benefício vai alcançar alguma coisa em torno de 3 milhões e 800 mil famílias. E no caso do Plano Brasil Sem Miséria, que você oferece também oportunidade de profissionalização, de uma qualificação. Exato. O Plano Brasil Sem Miséria é um conjunto amplo de iniciativas que estão voltadas para garantia de renda, e aí entra o programa Bolsa Família, entra o benefício de prestação continuada, para oferta de serviços, e eu destaco alguns dos serviços, mas por exemplo, o Mais Educação, que é um programa de oferta de educação em tempo integral para escolas. Então, nós estamos aumentando muito o número, grandemente o número de escolas que têm educação integral financiada pelo governo federal, e no meio dessas escolas, nós estamos aumentando a proporção das escolas que têm maioria de alunos PBF, ou seja, nós estamos indo para reforçar a educação integral justamente nas escolas que concentram o maior número de crianças mais pobres, o que é um aspecto muito positivo da oferta de serviços. E, finalmente, o Plano Brasil Sem Miséria também entrega uma série de iniciativas para a inclusão produtiva dessas famílias, como, por exemplo, o Pronatec Bolsa Família, que é um programa de qualificação voltado para famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, e que dá cursos de capacitação para essas famílias, para membros dessas famílias, e que está tendo uma grande adesão, tanto das cidades que estão desenvolvendo isso, quanto dos próprios beneficiários. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje e até uma próxima oportunidade. É um prazer. Outras informações na página do MDS. E, para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.